Música Tá nervoso Gabriel? Tô cara Eu não sou bom com câmera, eu nunca fico bem Bom, eu sou o Gabriel, tenho... Não, pode olhar pra cá né Olha pra mim Eu sou o Gabriel, tenho 23 anos Moro aqui em São Paulo, moro com meus pais e com meu irmão Ali na região da Brasilândia A relação com meus pais é boa, é tranquila Minha mãe gosta de falar de político e meu pai não fala nada Então, às vezes a gente entreta um pouquinho, mas é tranquilo A relação com meu irmão é de boa A gente se vê, se fala, não briga mais É bem tranquilinho assim Música Bom, eu trabalhava com funcional e musculação E eu precisava, putz mano, eu precisava melhorar o meu funcional Pra você saber o que é funcional E aí foi através do CrossFit Pompeia A antiga, a antiga Sauros Mundial de Pompeia E eu fui lá perguntar, pô, eu preciso entender um pouco mais, né Do que é o CrossFit Não, o CrossFit é atualmente diferente, não sei o que Vem fazer uma aula aí pra você conhecer Eu falei, ah, tá bom E aí eu não voltei mais, né Mas eu falei, putz, eu precisava entender o que é CrossFit Eu quero saber o que é o CrossFit E aí pesquisava, ia atrás de informação Mas não era a mesma coisa Música Eu estive lá, era a Unidade Pompeia E eu tive esse primeiro contato pra querer saber Não tive muito sucesso E aí o antigo proprietário Por alguma obra do destino, ele virou meu professor Ele era um professor meu de marketing Que era uma das disciplinas, né Era um professor meu de marketing E eu falei, meu, eu conheci o cara aí Ele é o dono Aí, tempos depois eu fui lá Tanto que na época que eu cheguei lá Eu tava indo de bota Que quebrei o pé no começo do ano passado Então, nos primeiros meses eu ia pra lá de bota Eu fui de bota Tem como eu vir aqui só pra assistir Pra eu saber como é que é, como é que funciona Ele, não, vem aí, assiste aí E quando você estiver bem Você dá umas aulas aí Pra você ajudar Aula experimental Aí foi passando o tempo Ele foi responsável lá por um tempo Aí chegou a Sauros Aí eu falei, putz, não sei Como é que vai ser agora Se eu vou continuar Se eu vou sair fora Aí eu continuei lá Eu fiquei Ficava pensando Eu treinava Putz, não tô aqui Mas eu não sei como é que vai ser daqui pra frente Aí eu fui conhecer o Marião Conheci o Marião Conheci o pessoal E do nada Eu tava envolvido na Sauros Foi surpresa, assim Foi muito gratificante E a gente tá aí nessa aí ainda Bom, acredito que um professor, um coach, um treinador Seja lá o que for Ele tem essa parte de inspirar, de motivar De querer transformar As pessoas Eu acho que o papel principal, assim, de uma pessoa Tem que, tem essa parte do alto rendimento A parte específica do esporte Mas você conseguir passar uma mensagem pra pessoa Que ela adotar um estilo de vida saudável Uma vida mais ativa Eu acho que o papel do professor, do coach é isso É inspirar, é motivar É mandar uma pessoa engajada, um grupo É inspirar as pessoas Bom, eu acho que é uma palavra bem forte Mas eu acredito que transformar as vidas É você acabar gerando uma diferença É conseguir criar um hábito Uma cultura nova Para que essa pessoa mude E ela mude outras pessoas Para que essa pessoa entenda a importância E o CrossFit tem essa característica Que é a superação Que é você superar algo que você nunca pensou que ia fazer Tem alguns, né? Na verdade tem vários São vários que acontecem, né? Um é fazer música ou outro E é com a barra ainda mais fácil Pra mim foi Eu falei, puta, achei que isso não ia acontecer E aí chegou um cara pra mim e falou assim Você não faz o que você não quer Se você quiser você vai lá e faz Mais uma vez o Marcelo nessa história aí Se você quiser você faz Aí foi isso aí Tipo, foi uma ideia Tipo, se eu quiser alguma coisa eu consigo Bom, galera Esse é o Tião Tião e eu Nos queramos fazer um agradecimento pra todos aí Obrigado pela força que vocês estão dando pra gente Pra quem tá firme Pra quem não conseguiu Mas de qualquer forma Muito obrigado Forças do Danasauros Agradece do fundo do coração Eu agradeço do fundo do coração A todos aí Dividindo um abraço pra todos A gente tá vindo Mas é isso, pessoal Muito obrigado Agradecer ao pessoal Que tá aí Agradecer a Saulus Que desde o começo Me deu uma força E é isso Muito obrigado Valeu Perguntas do povo É, tá bom E a Saulus Qual foi a sua primeira experiência